Segundo e último dia de Matões Julino e olha só, a pista acabou de ser liberada, o público que estava na arquibancada já entra aqui no meio da praça Lula Pereira. Tudo isso muito bem organizado com o apoio do governo do estado do Maranhão. Matões Julino se consagrando aí no calendário das atividades culturais de Matões e de todo o estado. A Matões é uma cidade fantástica, é um lugar maravilhoso e esse evento é um evento cultural do Maranhão, com o apoio, que é a cultura do nosso estado. E é sempre uma honra estar aqui participando, não só em Matões, mas em todo o estado do Maranhão. A senadora Lizinha não pôde vir, mas pediu que eu viesse aqui representá-la. Eu estou hoje aqui, junto com o nosso amigo deputado Rubens Junos, Rubão, a Sueli, esses amigos queridos que fazem com que a cultura do Maranhão e principalmente aqui de Matões aconteça. Parabéns, Rubão, eu quero parabenizar aqui Rubão, ao governador, ao seu amigo, nossa, você tá na perfeita de Matões. O que é isso que é muito, eu tô muito feliz aqui, hein? O que é isso que eu tenho? O que é isso que eu tenho? Eu vejo que você se envolve mesmo com a cultura, vai lá, dança com o pessoal do Boi. Qual é o teu sentimento ao ver o Matões Julino hoje aqui? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso governador, por essa linda festa, pelo apoio que ele está dando ao povo de Matões, ao deputado Rubens Júnior. Eu me sinto muito feliz, porque aqui eu comecei essa festa bonita, e hoje ver esse povo aqui feliz, para mim é muita gratidão, porque o povo de Matões merece, e com certeza nós vamos fazer muito mais. Matões é sempre surpreendente, surpreende assim, para melhor, então eu estou muito feliz com essa programação desse São João Azul Matões, o governador Calumbradão fez isso em todo o estado, e não poderia ser diferente com Matões, Então eu estou muito feliz com a receptividade do povo de Matões, tudo isso que nós estamos fazendo, é porque o povo de Matões merece, tudo o que eu fizer pelo povo de Matões, ainda pouco, pelo que o povo já fez comigo. Então eu serei grato eternamente, só posso dizer muito obrigado, gratidão a todos. Música